É feito de que? Banana ou manja o que? Banana e farinha Banana e farinha, não entra açúcar Ok, está bem, como é que faz? Pila-se a banana? Num pilão? Fala galera, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje a gente vai estar reagindo ao canal do Joselino Canal Pátria Minha galera E onde o Joselino prova diversas comidas de rua galera Lá em Moçambique E só lembrando que o link do vídeo original Está aqui na descrição para você estar conhecendo o canal do Joselino Que é o canal Pátria Minha Então galera, simbora para o vídeo Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para quem não me conhece, o meu nome é Joselino E falo a partir de Moçambique Especialmente na cidade de Shimono É neste canal que eu compartilho com vocês A cultura e a vida deste pedaço africano Ao longo deste período do canal Vocês me mandaram várias sugestões de vídeos E pela consideração e carinho que eu tenho por vocês Eu fiz questão de anotar e guardar todas elas na minha agenda E pretendo gravar vídeos de todas as sugestões E no vídeo de hoje eu vou cumprir uma das sugestões Que é sair e provar as comidas de rua da minha cidade Será que é igual no Brasil ou é melhor? Felizmente a você que é novo no canal A se inscrever e fazer parte da família Faça isso agora porque depois você pode se esquecer Já se inscreveu? Então vamos Tem uma nota de semi-eticais Não é grande coisa Mas vai dar para comprar alguma comida Quanto vale a nota dessa? Alguém se quiser deixa aqui no comentário Tem bastante moçambicanos que me seguem no Youtube Então meus amigos já estou aqui na banca de um amigo Ele está vendendo uma carne aqui Vou perguntar a ele quanto é que custa E depois para provar Quando é que faz cada pedaço? Cada pedaço está a 10 meticais Está a 10 meticais? Sim, sim Ok A quanto tempo tem mais o pedaço? Eu comecei no ano passado 2020 Sim, sim Tem vindo muitas pessoas para comprar? Sim, sim tem Ok É carne de porco? É carne de porco Já conversei com ele E ele disse que cada pedaço está a 10 meticais E neste exato momento eu vou saborear Vou comprar aqui um pedaço para saborear Peguei, não é? Peguei este pedaço e agora vou saborear Está a 10 meticais com um pedaço deste Não, a carne parece estar bem temperada Também é bom Para mim está muito boa Não sei para o vosso paladar também se seria gostosa a carne ou não Mas já que estou bom temos que comer carne Mas a carne está mesmo bem Está bem temperada Então meus amigos, depois de ter aprovado o pedaço de 10 meticais Já recebeu o meu troco de 90 meticais E agora vou para outros sítios para provar outras comidas É isso meus amigos Ok jovem Jovem Não sei se vocês observaram Mas a rua onde o jovem vende a carne de porco É muito movimentada E a rua é de terra batida Não tem pavê nem alcatrão E passam muitas viaturas levantando poeira Que chega a ponto de atacar a própria carne Mais uma vez estou aqui para provar as comidas de rua Bem na minha atrás É um local onde vendem batatas, carne e muitas outras comidas E este local onde eu estou é um terminal de ônibus Tem carros que vão para a roça Conecta O que é isso é fácil? Deu? 5 meticais Ok É pedaço de piso O que será? Ok Não? Só quero uma chamusa O que tem aqui? Batata? Tem batata, não? Tem batata Ok Encontrei uma chamusa Custou-me 5 meticais E agora vou provar A carne de frango O meu frango daí Terminei agora de comer a chamusa que compramos ali de 5 meticais A chamusa de batata E agora vou ali Ali vendem frango e batatas fritas E vou provar Com licença 10 ou 15 Quanto? 10 ou 15 A batata está 30 É frango não é? 10 Quanto? 15 10 ou 15 Ok Ok Então meus amigos Vou comprar aqui um pedaço de frango de 10 meticais Como vai? Hum Mas vende um pedaço E se for um tamanho diferente? Do que? Do que? Do que? Do que? Do que? A filmar comida? Sim Ah é? Não se faz Não, pelo menos o que eu sei é filmar a cara da pessoa Porque eu estou a fumar comida É para compartilhar com os meus amigos que estão em outra província Eles querem saber como é a comida de rua Não é crime Só que eu sei é filmar o gosto da pessoa Bem Acabo de comprar um pedaço de carne Infelizmente aquilo que muitas pessoas têm falado Não é muitos youtubers moçambicanos têm falado Inclusive eu que aqui em Moçambique não é fácil gravar vídeos As pessoas não estão acostumadas em ver assim Pessoas com telefone e tal Estava ali agora em uma pequena discussão Porque simplesmente eu estava a gravar A filmar, a comprar um pedaço ali de carne Mas vamos continuar com o vídeo Este é o pedaço de carne que eu comprei Vou provar E vou dar as minhas impressões O vídeo não para Estou a passar por muitos problemas Sei lá, críticas e tal Mas é isso O vídeo não para Vai continuar Apesar da má informação que as pessoas não têm É isso aí Agora é o momento de fazer as somas Ainda sobraram 75 metricais Praticamente não gastamos muito Provei a primeira carne ali de porco 10 metricais Comprei uma chamussa 5 metricais Depois ali onde eu tive algumas confusões Provei a carne de 10 metricais Então foram praticamente 25 metricais Que eu gastei Ainda sobraram 75 Que é para a gente Gastar Provar as comidas Vamos meus amigos Vai comer muita coisa ainda hein Quanto é a doce de coco Quanto é a doce de coco? Doce de coco 5 metricais 5 metricais E aí é misturado E aí é misturado E temos o doce de coco Vamos continuar Vai dar uma dor de barriga Misturar tudo isso Dá nada Eu como demais também Se estiver na reta eu devoro Acho que eu sou um devorador aqui em casa O que que é isso aí? Um frango? Bom demais Acabo de comprar aqui um pão Não é? Com salada de repolho E um pedaço de carne Que me custou 15 metricais É isso meus amigos Bem Já que eu gravo com o celular na mão Não foi possível Assim mostrando Eu comendo Link do vídeo original Com salada de repolho Com salada de repolho Caso você queira conhecer o canal E um pedaço de frango E um pedaço de frango Porque não tenho um tripé Para colocar o celular Mas estou trabalhando duro Para adquirir um tripé Cana de açúcar Bom mesmo é cana caiana né Ela é boa O que que é isso aí? Mendoinho? Mendoinho Mendoinho Pamoe Ela é pamoe não Preciso de bucate O que é isso aí? Do que é feito? Do que é feito? Do que é feito? Peço para abrir para mim Sim Peço para abrir Como se chama? É Bucate Sim Abre todo É feita do que? Banana Ou mais o que? Banana e farinha Banana e farinha Não entra açúcar Ok Está bem Como é que faz? Pila-se a banana Sim Num pilão Pila-se a banana num pilão Depois junta-se com Com farinha Aqui no Brasil é A galera faz a famonha né Enroladinha assim Sim Com banana nunca viram Vocês querem? Querem? Peguei Olha o Joselino dividindo aí Coração bom Tem tudo para crescer na vida O bucate é um alimento muito Consumido aqui em Moçambique Bem, eu comprei ele Estava 5 meticais Já que era muito grande Eu acabei compartilhando com As meninas que estavam aqui E neste exato momento Eu vou provar o bucate Para saborear Não Está muito bom Está doce Para além do bucate não é? Também temos a cana de açúcar E Temos o amendoim torrado Depois que eu terminar de comer o bucate Vou provar aqui Vou comprar aqui Uma cana de açúcar Depois de termos provado muita comida pela rua E agora o nosso sem meticais sobrou 50 meticais Sobrou bastante E agora eu vou comprar uma cana de açúcar Pode mostrar ali a cana de açúcar Vou comprar ali uma cana de açúcar Que é muito, mas muito comum O consumo aqui em Moçambique Já fiz muito aí Cacar cana na boca Sem paca, sem nada Na roça a gente faz muito aí Colece os dentes Aqui no Brasil até hoje Eu nunca vim, pelo menos na região como eu não vende cana assim não O pau e a salada que eu comprei E um pedaço de carne eu não aprovei Só se vende eu não sei Mas vou comer aqui com os meus amiguinhos que estão aqui Vamos provar juntos Vamos provar juntos Cana aqui no Brasil É cobrou muito Vai na lavoura em grande estrada Não gostei tanto Vou comer com eles Iago, o nome do Nhamma? Ninguém nega Se pensar eu gosto lá Este pedaço de frango eu comprei 10 meticais E agora vou provar Provar Ainda o nosso dinheiro sobrou 40 meticais Ainda sobrou 40 meticais Mas Eu vou oferecer aqui aos nossos amiguinhos 20 meticais Vou restar com 20 meticais Meus amigos Depois de tanta comida que eu provei O nosso dinheiro sobrou 20 meticais E ainda ofereci aqueles meninos 20 meticais Mas Eu vou ficando por aqui Este foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar o vosso like E a vossa subscrição no canal E até o próximo vídeo Aí galera Que bacana aí ó Algumas coisas são parecidas como aqui no Brasil né Tipo assim Mas eu acho que lá tem muitas mais barracas de rua Do que aqui no Brasil No Brasil tem Mas Pelo menos na região que eu moro Aqui na minha cidade Em outra cidade Em volta aqui né Tem os dias da semana Que tem essas barraquinhas Que é a famosa feira De vez em quando eu acho alguma na rua Mas é pouco E lá em Moçambique né Na região de Chimoio Parece que lá O pessoal gosta de vender mais em barracas de rua aí Tem muita barraca né Afinal cada um Se vira do jeito que pode Para tentar tirar o sustento aí E conseguir viver melhor né Só lembrando que o link do vídeo original Tá aqui na descrição Caso você queira Conhecer o canal de Joselino Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo